Fala galera, beleza, daqui quem fala é o João com mais um vídeo para o canal e dessa vez galera eu vim aqui trazer mais um vídeo e no vídeo de hoje galera eu vim aqui trazer esse aplicativo aqui que você pode criar a música de dubstep, é o Dubstep Pads bom, eu vou começar aqui com vocês, primeiramente nós temos esses botões aqui laranja, azul, 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 verde, essas três carreiras temos a B, a A também e são kits aqui galera, olha aqui é o kit 1 se você clicar aqui ó, você pode botar o kit 1 aqui também na letra B e tem a letra C, você pode colocar o kit de qualquer um que você quiser entendeu, são 6 kits ao total tem muito, mas se eu for mostrar galera vai demorar muito porque multiplica aqui ó, 5 é 18 18 vezes 6 dá mais ou menos deixa eu ver aqui, fazer uma conta bem rápida na cabeça aqui eu acho que dá mais de 8, mais de 100 eu acho mais de 100 muito, dá muito ou se tem alguma coisa é se tem alguma coisa, então eu vou só tirar aqui o fone de ouvido para você estar escutando a gravação que eu fiz, tá então vou dar o play aqui e já volto tchau 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 tá bom, esse último finalzinho da nosso cantor não é meu bom galera ai se vocês viram aqui minha música que eu usei esse daqui ó esse primeiro aqui ó vou botar que você escutar tem aí eu usei esse som também ó aí antes dele acabar e depois eu coloquei esse aí eu vim para o B e soltei esse daqui aí eu cliquei no B e soltei esse daqui depois nesse entendeu? o começo foi assim ó eu apertei esse daqui de cima e Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.